Ame a quem te ama, não ama quem te engana, quem te engana te faz sofrer E quem te ama sou eu baby, especial aqui é você Vem com o Henrique Pinheiro É melhor assim, não tá nada fácil, quero um conselho, melhor deixa baixo Deixa de lado esse caso certo, cara complicado, larga ele que eu te quero Só não espera, deixa acontecer, antes de amar alguém procure amar você Amor próprio, não tem nada igual, vai saber amar alguém especial Ame a quem te ama, não ama quem te engana, quem te engana te faz sofrer E quem te ama sou eu baby, especial aqui é você Ame a quem te ama, não ama quem te engana, quem te engana te faz sofrer E quem te ama sou eu baby, especial aqui é você É melhor assim, não tá nada fácil, quero um conselho, melhor deixa baixo Deixa de lado esse caso certo, cara complicado, larga ele que eu te quero Só não espera, deixa acontecer, antes de amar alguém procure amar você Amor próprio, não tem nada igual, vai saber amar alguém especial Ame a quem te ama, não ama quem te engana, quem te engana te faz sofrer E quem te ama sou eu baby, especial aqui é você Ame a quem te ama, não ama quem te engana, quem te engana te faz sofrer E quem te ama sou eu baby, especial aqui é você Ame a quem te ama, não ama quem te engana, quem te engana te faz sofrer E quem te ama sou eu baby, especial aqui é você Baby 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 Baby